olá galera então hoje vou falar um pouco pra vocês sobre quais três cachorros a cidade essa cidade mais antigas aqui da nova zelândia né ela tem 1250 anos e se tornou uma cidade foi feita pela casta rege da em 31 de julho de 1856 tornando oficialmente cidade mais antiga da nova zelândia quer dizer muitos não sabe mas crescer já era habitada 1250 anos já né os meus povos chegaram aqui ele estabeleceu na planície de cantonberry que nomeou cidade em homenagem a christian em oxford na inglaterra durante o século 19 havia poucas barreiras para o rápido crescimento da área urbana então costa também aqui na ida sul eu morava aqui em cima em tauranga né nessa hora aqui em cima e vim pra cá pela costa oeste não vou mostrar um pouquinho pra vocês da cidade fico comigo e valeu galera até mais a entrada do do campeão hi hi how are you today very good thank you i just spoke to you in the phone a few minutes ago i'm leonardo olio from rio how much it is for more home for one person power side please 30 dólares ok então galera e o preço aqui pra vocês aqui agora e o preço pra mim aqui agora então vai me custar 30 dólares para parar o moto home né e aí eu tenho eu tenho acesso à eletricidade a água e mais os facilites né as coisas aqui que tem no no campo aí então o local é aqui ó não parar então tem uma mesinha aqui do lado o local para água luz né você tem que conecta aqui então isso aí agora vamos chegar aqui mostrar um pouquinho mais para vocês aí do campo a cozinha e essa cozinha é bem espaçosa né ela tem fogão a gás e tem esse fogão elétrico aqui né que é o mais normal que na nova zelândia são fogões elétricos assim tem duas geladeiras aqui você vem aqui na tem o centro de informações e você tem vários panfletos de locais você pode ir tem passeios aqui museu e aí vai você chegar aqui pega um panfleto desse e sai para visitar esse sempre tem um dia sempre tem um mapa dentro símbolo aqui do do camping ou a combi né meu motorhome tá para lá embaixo aí você vai me perguntar por que você não tá fazendo no motorhome então por isso que é bom estar no camping também o campo ele te dá essa possibilidade de você não tá usando tanto motorhome né então você não usa o gás de lá você não usa é a água de lá então você não tem que estar trocando nem gastando dinheiro nem é fazendo as coisas né então fica muito mais fácil que nossa cozinha que é bem mais prática mas é isso aí os ingredientes aqui em cima eu tô cheio de fome e vou começar a cozinhar valeu até mais galera tô preparado aqui para sair de bike agora né vou dar um rolezinho aqui na área próxima ao camping né então a área próxima ao camping aqui tem o aeroporto que é um ponto bem estratégico né para quem trabalha com uber e ali perto do aeroporto que está vendo também tem um centro de pesquisa da antártica e aqui do lado também tem um lago bem legal bem bonito né eu não fui ainda não vou conhecer e vou mostrar para vocês aí um pouco como funciona aqui ao redor do campo no bairro de belfast e em crostursta nova zelândia valeu então me acompanha aí me segue nesse pedal que vai ser bem legal mostrar vou aos poucos vou mostrando um pouco a cidade mostrando um pouco para vocês como funciona aqui em crostursta como eu cheguei agora vou mostrar aqui ao redor do campo vou pegar a bike aqui ó a magrelinha me dá aquele pedal que eu sempre gosto de fazer né para dar aquele rolezinho valeu até mais aí me acompanha nesse pedal aí tamo junto valeu vou dar uma chegada no lago fica bem aqui pertinho você pega essa subida aqui ó então olha que legal parque aí tem dois lagos galera traz cachorro pode nadar também ali tá mostrando ali né pode nadar aqui pedal em volta nós estamos agora eu tô aqui não tá na praia direito não o campo aqui para trás né show de bola é mais uma área bem grande né uma área bem grande valezinho de bike galera laguinho foi o lago é maneiro o lago é irado então galera parei aqui para dar uma olhada no jet ski e continuar no rolê aqui e o que você vê aqui agora tá chegando o pessoal né então galera muito obrigado por ter acompanhado o vídeo espero que tenha gostado e antes que acabe o vídeo por favor deixe seu like faça um comentário e se inscreva no canal com isso você vai poder estar ajudando o canal a crescer e trazer mais conteúdo sobre a nova zelândia para vocês aí muito obrigado até a próxima galera valeu um grande beijo para vocês e tamo junto aí e aí